A arte é uma fada que transmuta, transfigura um mal destino, prova, olha, toca, cheia e escuta. Cada sentido é um dom. O vigésimo sarau de cenas da Companhia em Cena. O que vai falar um pouco do medo, do medo? Eu vou pedir que a Liliana venha para cá para a gente poder falar do medo, com o Eduardo Galeano. Quando a gente, eu sempre digo que a gente é nervosa, vai ficar até a folha. O medo. Habitamos num mundo governado pelo medo. O medo manda. O poder põe medo. O que seria do poder, sim, o medo? Sim, o medo que o próprio poder cheira para perpetuá-se. A fome desachuna o medo. O medo ao silêncio que atendou as ruas em silêncio. O medo à ameaça. Se você ama, terá ars. Se você fuma, terá câncer. Se respira, terá contaminação. Se bebe, terá acidentes. Se come, terá colesterol. Se fala, terá de ser prego. Se caminha, terá violência. Se pensa, terá angústia. Se duvida, terá loucura. Se sentem, terá solidão. Os que trabalham, têm medo de perder o emprego. E os que não trabalham, têm medo de nunca achar trabalho. Que não têm medo à fome, têm medo à comida. Os motoristas têm medo de caminhar. E os transeúntes têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar. E a linguagem tem medo de ser. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher à violência do homem. E o medo do homem à mulher sem medo. Medo aos ladrões e medo à polícia. Medo à porta sem fechadura. Ao tempo sem relógio. À criança sem televisão. Medo à noite sem pílulas para dormir. E a amanhã sem pílulas para acordar. Medo à solidão e à multidão. Medo ao que foi. Medo ao que será. Medo de morrer. E medo de viver.